O Índice de Desenvolvimento da Educação, ou IDEB, leva em conta o rendimento escolar a partir das taxas de aprovação e abandono e o desempenho dos alunos em provas de avaliação aplicadas a cada dois anos pelo Ministério da Educação. O objetivo é medir como anda o aprendizado nas escolas de todo o país. Mas em 2015, as escolas gaúchas de ensino médio pioraram seus indicadores. O índice, que era de 3,9 em 2013, caiu para 3,6 em dois anos. A falta de estrutura, sobretudo nas escolas públicas, é um dos fatores que ajudam a entender a queda nos índices do IDEB. Aqui na escola Paulo Ribeiro Campos, por exemplo, em Montenegro, o laboratório de informática conta com bons computadores, mas a internet é muito lenta. Com isso, os sites e os índices na educação demoram a sair do lugar. Para a diretora da escola, essa dificuldade aliada aos baixos salários dos professores ajuda a explicar a queda nos indicadores. Eu acho que o baixo salário, ele é, para nós, ele vem acarretar, né? Nós, além do baixo salário, nós temos um salário parcelado. Então, chega final do mês, tu não sabe no início do mês qual valor tu vai receber. Então, isso nos acarreta. E nós, como dirigentes da escola, a gente enfrenta isso aqui dentro. E nós temos que buscar junto ao grupo um trabalho para que eles se motivem e continuem. Nós temos falta, claro, mas o nosso grupo, ele é mais coeso nesse ponto, ele trabalha mais em cima disso. O modelo de aprendizagem é outra questão discutida, que coloca do mesmo lado alunos e professores. Há um consenso de que existe um descompasso entre os avanços de uma geração altamente ligada à tecnologia e uma sala de aula que mantém a mesma estrutura física de muitas décadas, com um professor na frente, escrevendo no quadro, diante de alunos passivos. A gente estuda sempre com um livro. Não é ruim estudar com um livro, só que muitas respostas não estão só nos livros, né? A gente tem, hoje em dia, a gente tem a tecnologia que não é usada aqui na escola. A gente não tem a informática, por exemplo, porque não tem internet na escola. É difícil isso, porque quando os professores pedem algum trabalho para a gente pesquisar, ah, vocês têm que pesquisar em casa, tem muita gente que não tem acesso também à internet em casa, né? Daí acaba pagando o lan house, coisas assim, para poder estudar. É difícil. Se a gente tivesse uma oportunidade de ter um computador com internet na escola, seria bem melhor, com certeza. É difícil um jovem pegar um livro, abrir e ler. E a gente não tem elas muito dinâmicas. É mais livro, quadro, copiar textos. Quanto às dificuldades da escola, tu reconhece o mérito dos professores, que convive com uma série de dificuldades. A gente sabe que o salário dos professores está bem longe do que deveria ser. Isso acaba refletindo também no aprendizado? Ah, com certeza, porque, tipo, às vezes eles faltam aula e tu questiona por que, ah, não estou recebendo salário, meu salário está atrasado. A gente se sente mal por eles também, mas a gente prestigia bastante os que vêm toda semana, não faltam para dar aula, menos com todas as dificuldades que eles têm, né? Eles comparecem, eles dão aula e a gente consegue aprender. O nosso aluno noturno, ele trabalha. As famílias dão preferência para o trabalho, né? Então o aluno fica muito distante, a escola fica em segundo plano. O aluno hoje é um aluno conectado. E nós, é claro, não vou dizer, não é a culpa do professor, não. Até porque eles não são preparados para isso. Mas o nosso aluno, ele vive hoje a internet, o celular. Então tem que se chegar a uma maneira de agregar isso, sabe? Eu acho que esse não é o problema principal, mas é um doce. Então o aluno não consegue mais ficar com aquela aula tradicional, quatro horas em sala de aula, né? Eles têm uma tendência, eles querem coisas diferentes. Então o aluno é um doce. Então o aluno é um doce.